Hoje eu vou mostrar para vocês os marcadores da BRW Outline, da linha Evoke. Eu ganhei esse kit aqui da papelaria Metatron e eu fiz alguns testes com ele. Eu vou mostrar para vocês o resultado, as superfícies que ele pega, que a caneta pega, como funciona, para que ela vai servir e as superfícies que eu testei. Então, a primeira coisa que eu achei sensacional nela, ela parece a caneta Posca, para ela funcionar. Aqui na embalagem diz que você tem que chacoalhar com a tampinha para cima e ela tem aquela pegada igual da Posca. Quando ela vem, vem sem tinta aqui na pontinha dela, sabe? Não perde nada que você passar, não perde, porque a tinta está lá para dentro. Então, você tem que dar uma flexionada na ponta algumas vezes. Eu vou fazer isso aqui agora para você ver. E a tinta começa a descer. Isso aqui é muito legal. E o que destaca nessa caneta que eu gostei, eu fiz os testes aqui. A cor prateada dela, o que ela promete? O contorno prateado e a cor que vem com a referência da tampa aqui. E a outra coisa é que se você passa duas, três vezes, ela engrossa e fica o contorno laranjinha por fora. Isso é muito legal. Então, eu testei aqui todas as cores no papel branco, separei algumas coisas para mostrar aqui para você. As cores são bem legais, funciona muito bem, engrossa, né? Passei aqui, como passei aqui também, o laranja. O laranja foi a única cor que eu não usei aqui. Testei várias vezes, escrevi várias coisas aqui. Fiz os testes, gostei muito dessa caneta. E só que o que eu percebi, ó, se você for usar essa caneta aqui, no papel normal, no papel de escola, no caderno, você vai ter que ter uma cartolina para colocar por baixo. Porque repara, na cartolina aqui que eu usei, ela passou um pouquinho. Então, se você for escrever num papel sulfite normal, você vai passar ela, vamos supor que é o caderno da sua escola, você vai fazer um título. Se você passar ela, vou mostrar aqui para você, ó, passei duas vezes, o que que acontece, ó? Ela passa aqui para o outro lado um pouco. Então, o ideal é onde você fazer só o título aqui, né? Você põe uma cartolina por baixo e escreve o seu título, porque não vai passar, vai manchar só aqui. Então, você não vai acabar não passando para a outra folha do outro lado, ó. Porque ela é bem forte. Então, nas superfícies mais grossas, você vai fazer letrim, você tem que fazer na cartolina, papel cartão, um caderno especial para letrim. Você vai usar um papel de uma gramatura mais consistente, mais grossinha. Testei em outras cores também. É, no papel craft, ela pega legal também. No papel craft, dá para você também enxergar bem o contorno, ó. E depois eu testei numa caneca também. Na caneca, o que eu percebi, ó, ela não deu aquele contorno, ela ficou já uma cor, eu usei aqui, se eu não me engano, o roxo ou o rosa. E ele saiu meio prateado a cor. Não deu o contorno, né, da cor e o prateado. Isso aí, ficou interessante. Dá para você escrever algumas coisas em caneca. Agora, no plástico escuro, não pegou legal. Fiz um teste aqui nessa tampinha de café. Não pegou muito bem aqui. E também fiz o teste na madeira. O material que normalmente eu uso. Na madeira, o prateado pegou super legal. Só que na hora da cor aqui, ó, o roxo, ele não pegou tão bem. Deu uma borradinha. Mas mesmo assim, essa borradinha ficou interessante. Então dá para estar fazendo também em madeira. É joia. Então eu vou estar fazendo alguns testes aqui com essas canetas. Você dá uma olhada, eu vou escrever algo aqui. Bem legal para você estar compondo letterings coloridos. Vou fazer aqui o meu nome. Então é isso. Isso é um vídeo bem curto, bem prático. E se você quiser mais dicas, se inscreva aí no canal. Deixe seu comentário. Se quiser saber sobre outras canetas. Eu te vejo no próximo vídeo.